Coloca os 20 contas aí em cima do que a gente tinha aportado até então, que era 2,800. 2,800 deu quase 1%. É, 0,7%. 0,7. Quase um porcentinho, 0,7%. Como é que eu melhoro isso, Diego? A gente pode melhorar. É a deixa, é a deixa, vai. A gente pode melhorar, melhorar quando não. Tem umas opções em DeFi aí que a gente pode estar explorando para poder melhorar essa questão de rentabilidade. Se você tem interesse, claro, em rentabilizar suas moedas, né? Uma coisa que eu vou falar antes do Diego começar a aula que ele programou para hoje. Você, micro, pequeno investidor, que tem assim como nossa carteira, 2 mil, 3 mil suado, 5 mil. Puta, lutou para ter os 5 mil. Mano, pensa no DeFi um pouquinho mais para frente, talvez. Ou vê se ele se encaixa bem na sua carteira. Porque ele vai acabar travando as moedas que talvez você tenha que vender se você fizer mal feito. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente já sofreu uma vez e é bom a gente avisar antes agora. Mas você que é já um ME, que é o micro investidor ME, que já tem aí seus 10k para mais. Estou chutando valor, tá? Estou dando, não quer dizer nada a esses valores, não. Separa aí uma parcela da sua poupança aí, do seu portfólio e faz isso aí que o Diego vai fazer. Testa pelo menos. A gente testou com 100 contos. Testa com 100 também. Vê se dá bom, vê se te agrada. É, o que eu vou mostrar aqui é mais um conceito do que uma recomendação ou uma dica de investimento. Você tem que estudar, cara. No final das contas é isso. Você vai ter que estudar e ver se isso é para você, se isso é o que você está querendo, o que você está procurando. Mas vamos lá. Como funcionam basicamente os conceitos de rentabilizar as suas moedas no DeFi? A gente tem algumas opções que basicamente é você pegar a moeda que você está roldando, pensando no longo prazo e você pode simplesmente pegar e travar ela num stake, por exemplo. E aí você já está rentabilizando as suas moedas. Você pode também pegar as suas moedas e adicionar ela numa pool de liquidez. Deixar, pega uma piscina de, sei lá, por exemplo, Ethereum e dólar. Você parte o valor que você tem guardado de Ethereum, metade Ethereum, metade dólar, você adiciona dentro dessa piscina. E todo mundo que realizar operações de trade dentro dessa piscina de troca de moedas, você vai ali pegando uma taxinha. Exatamente como os bancos trabalham. Os bancos convencionais por aí, Bradesco, Banco do Brasil, essas coisas, eles trabalham dessa forma. Eles vão fornecendo empréstimo de dinheiro e vão cobrando as taxinhas dele. Basicamente é isso. A possibilidade que o DeFi traz pra gente é exatamente essa. É a gente trabalhar como um market maker, um formador de mercado. A gente literalmente pode agir e fazer operações igual os grandes bancos fazem. Essa é uma das possibilidades que a gente tem. Então, quando a gente pensa em DeFi, a gente está abrindo totalmente as possibilidades financeiras que a gente tem. E pra isso, você precisa ter cuidado. Quando a gente tem grandes poderes, a gente começa a ter grandes responsabilidades, correto? Então, a primeira coisa que você tem em mente é o tipo de operações estruturadas que a gente pode fazer. Vamos pensar assim, que você tem, sei lá, um saldo em Bitcoin e você não quer se desfazer desses Bitcoins. Você quer manter os seus Bitcoins ali guardados por longo prazo, utilizando uma valorização de longo prazo. Mas você queria, de alguma forma, rentabilizar esses Bitcoins. Então, qual a possibilidade que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses Bitcoins, travar eles em algum protocolo de empréstimo de moedas. Então, a gente pega nossos Bitcoins e trava dentro do protocolo. A partir do momento que a gente está com esses Bitcoins travados, a gente abre margem pra sacar empréstimo dentro desse protocolo. Então, vamos supor, a gente depositou R$100 em Bitcoin, em qualquer protocolo DeFi, e esse protocolo, a partir de agora, ele libera uma margem, que tende a variar, normalmente é 80% do valor que você aloca, pra gente sacar em empréstimo de qualquer moeda. Então, a gente pega esses Bitcoins travados e saca 80% desses R$100 em dólar. Então, a gente faz um saque de R$80, e com esses R$80, a gente usa ele pra adicionar num stake, adicionar numa piscina de liquidez, talvez fazer trades com esse dinheiro, enquanto a gente mantém os nossos Bitcoins lá guardados. Então, a gente está usando parte do poder de compra que existe dentro dos Bitcoins, em outras operações, sem entrar em mão dos nossos Bitcoins. A gente mantém os nossos Bitcoins guardados. E essa aqui é a grande sacada, a grande mágica que o DeFi está proporcionando agora. é a gente conseguir rentabilizar as moedas que a gente vai deixar parada pra longo prazo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa olhar alguns critérios, a gente precisa até olhar. Esse daqui é o site do DeFi Llama, ele lista as redes e os valores travados dentro de cada rede. Então, a gente pode olhar aqui, que hoje a gente tem cerca de 215 bilhões de dólares travados em protocolos DeFi. É muita gente, é muito dinheiro travado aqui dentro. Pouco, pouco, quase nada. Pouco, quando a gente se compara dentro ao mercado financeiro. O custo daqui pode expandir. Mas quando a gente olha dentro do mercado cripto, cara, já tem uma graninha aqui. Já tem pessoas que estão confiando e trabalhando em cima disso e ganhando dinheiro, sabe? Rentabilizando as suas moedas através dessa forma. Então, quando a gente olha aqui, pelo site do DeFi Llama, a gente consegue ver todas as redes. Ele vem listando da maior para a menor e a gente consegue olhar cada protocolo. A gente consegue ver aqui, por exemplo, o protocolo da Curve, as redes que o protocolo trabalha. Então, a gente vê que ele trabalha pela rede da Ethereum, pela rede da Avalanche, pela rede da Polygon. A gente consegue ver as atualizações. Então, o primeiro passo para você começar a pensar em rentabilidade DeFi, começa por aqui. A partir daqui, você vai começar a ver quais são os melhores protocolos ou os protocolos mais líquidos para você estar buscando uma rentabilidade, tentando estudar, pensar sobre isso. Então, a gente vem aqui pela rede da Ethereum, por exemplo. Ele vai listar para a gente todos os protocolos dentro da rede do Ethereum. Mas aí você fica, porra, eu não quero fazer DeFi dentro da rede do Ethereum. Hoje em dia, a rede da Ethereum é cara pra caralho. As taxas do Ethereum, por mais que tenham caído, ainda são uma taxa relevante. Se você for colocar R$100 ou R$100 dentro de um protocolo do DeFi, só de TAP você vai pagar mais que R$100 para criar toda a estrutura. Então, talvez você olhar dentro do ecossistema do Ethereum não seja mais interessante. Mas a gente tem aqui, em terceiro lugar, a rede da BSC, a rede da Binance. A rede da Binance, qualquer operação que você faz lá, você paga, tipo, dízimas de centavos. Então, é extremamente barato você começar a montar os seus estudos através dessa rede. É uma das redes que eu recomendo. Outra opção que você tem também é a rede da Cronos, a rede da CRO. Outra rede que é extremamente barata e a gente consegue estar fazendo estruturação de empréstimos descentralizados dentro da rede. Você pode ver que a rede é muito menor, né? Na rede da Cronos, a gente tem 3.4 bi gravado dentro da rede. Quando a gente se compara pela rede da BSC, a gente já tem 12 bi aqui. Dentro da rede da Ethereum, 120 bi. Então, a gente consegue ver o tamanho das redes. Quanto maior a rede, quer dizer que mais pessoas confiam nela. Então, já é um ponto indicativo para você, tá ligado? Que aquela rede é segura ou aquele protocolo é seguro. Então, vamos partir do pressuposto que a gente queira montar um empréstimo estruturado, uma operação estruturada dentro da rede da BSC. E as redes que eu recomendo por conta das taxas. Quando a gente para para olhar, a gente tem alguns DEPs interessantes aqui para estar buscando rentabilidades. A gente tem o DEP da PancakeSwap, a gente tem o DEP da Vênus, o DEP da Alpaca Finance. Esses aqui são os três maiores em termos de valor travado dentro da rede da BSC. O maior é a Pancake. Só que hoje a Pancake já não oferece uns APR muito atrativos, tá ligado? Então, vamos simular... Oi? O que é APR, Diego? O APR seria a taxa de rendimento anual que você consegue com o que você estiver fazendo. Seja com stake, com uma piscina de liquidez. É quanto aquele dinheiro travado naquela operação vai te render em um ano. Sempre quando você vê... Fala aí. Qual que é a diferença de APR para APY? O APR é o juros simples. Quer dizer que se você colocar o dinheiro ali e deixar ele simplesmente parado, sem reinvestir os rendimentos, ele vai render aquela porcentagem. Já o APY é o juros anualizado composto. Então, quando você vê lá o APY, subentende-se que você vai estar reinvestindo os seus juros, os seus lucros, para você conseguir atingir aquela porcentagem de rentabilidade. Enquanto que o APR não. O APR é simples. Você deixou o dinheiro ali. Se você reinvestir ou não, você vai ter aquela rentabilidade fixa ali. Acho que essa daí é a maior questão, né? A maior dúvida. Então, vamos simular que a gente está fazendo uma... A gente quer montar um investimento estruturado aqui. Vamos supor que a gente tem, sei lá, 100 reais. Vamos começar com 100 reais ou vamos começar com 100 dólares? Acho que 100 dólares é mais fácil para... 100 dólares é mais fácil para calcular. É, mais fácil para calcular. Então, vamos lá. A gente tem 100 dólares para investir, correto? Vou mudar para cá. Pronto. Acabei de transferir aqui, ó. Está na BNB. Na verdade, está uns 105 ali já para pagar umas taxas. Eu não sou bobo. Você tem 100 dólares de Bitcoin, certo? Isso. Nesses seus Bitcoins ali, você juntou 100 dólares de Bitcoin. Então, você quer manter esses 100 dólares de Bitcoin. Ou é 100 dólares da sua reserva de Bitcoin que você separou para a DeFi. Esse é um ponto que eu acho interessante. Eu não acho que seja prudente você arriscar todos os seus Bitcoins ou toda a sua reserva de moeda para a DeFi. Acho que vale a pena você cercar a uma porcentagem do que você tem para a DeFi. E aí, vai de cada um definir. Ah, eu quero metade para a DeFi e metade eu não vou arriscar. Metade eu vou deixar completamente guardado. Não, vou arriscar. Vou colocar 30 para rentabilizar com a DeFi e vou deixar 70% guardado. Isso vai de cada um. Você tem que definir a sua porcentagem. Então, se for que dessa porcentagem que você definiu e você vai estar rentabilizando com a DeFi, você tirou lá 100 dólares para testar, começar a ver os seus estudos. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai procurar é uma plataforma onde a gente vai rentabilizar os nossos empréstimos. A gente vai depositar os notos do Bitcoins para poder ter a margem de fazer o empréstimo. Então, dentro da rede da BSC, a gente tem a Vênus. Abre aqui o protocolo da Vênus. Ela é um protocolo onde basicamente funciona como um banco descentralizado. Você pode depositar as suas moedas e sacar empréstimos. Então, dentro dessa hipótese que a gente vê aqui, a gente pode ver aqui e ver que o Bitcoin BTCB é o Bitcoin envelopado dentro da rede do BSC. Ele está pagando uma taxa de empréstimo, de depósito, de 0,79%. Então, olha aí. O que é o Bitcoin envelopado? O Bitcoin envelopado é basicamente um vale Bitcoin. A gente não consegue tirar o Bitcoin de dentro da rede do Bitcoin. É impossível. Ele não se comunica com as outras redes. Mas, através de protocolos, a gente consegue criar um vale Bitcoin dentro daquela rede. Então, por exemplo, dentro da rede da BSC, a gente tem o BTCB, que é um vale Bitcoin que é garantido pela Binance. Então, o que a Binance fala? A Binance fala que cada token desse Bitcoin B equivale a um token real de Bitcoin que ela está guardando. Então, eles teoricamente são conversíveis. A mesma coisa é para o WBTC. O WBTC, que é o Wrapped Bitcoin, é o BTC envelopado dentro da rede do Ethereum. É um vale Bitcoin dentro da rede do Ethereum, custodiado por uma empresa e assegura que cada token que ela emite desse vale Bitcoin, ela tem um Bitcoin guardado. Então, você precisa ter em mente que um WBTC ou um BTCB não é um Bitcoin. É um vale Bitcoin. Basicamente, é um stablecoin do BTC. Como se fosse o SBT, Terra, o USB... Ela é um recibo. Literalmente isso. É um recibo. É um recibo de Bitcoin, entendeu? E por ela ser recibo de Bitcoin lastreado, teoricamente, em Bitcoin, a qualidade de valores continua igual. Então, se um Bitcoin vale 30 mil dólares, um BTCB ou um WBTC também vale 30 mil dólares. Porque, teoricamente, é a mesma coisa. Sacou? Então, para trabalhar dentro da rede da Vênus, que faz parte da rede da BSC, a gente precisa pegar os nossos Bitcoins e converter eles para Bitcoin B. Como que a gente faz isso? A gente, sei lá, manda para a Binance da vida, a gente deposita nossos Bitcoins na Binance, coloca os nossos Bitcoins por dólar, por BUSD. Daí, a gente vem na Punky Swap, deposita os nossos 100 mil dólares e a gente saca a quantidade equivalente em BTCB para dentro da nossa carteira. Então, dentro da Pancake Swap, a gente trocou, até o momento, o que a gente fez? A gente pegou os nossos 100 Bitcoins, enviamos eles para a Binance, trocamos eles por BUSD, depois a gente envia ele para a Pancake e transforma o BUSD em BTCB. Então, a partir desse momento, a gente trocou o nosso Bitcoin com o Vale Bitcoin dentro da rede BSC. Então, agora a gente está apto a manipular qualquer protocolo que esteja dentro da rede BSC. Depois que a gente tiver o nosso Bitcoin dentro da carteira, a gente vem aqui dentro da Vênus e a gente vai depositar esses nossos Vale Bitcoins dentro do protocolo. E quando a gente deposita dentro do protocolo, o protocolo, na data de hoje, está pagando uma rentabilidade de 0,69%. Então, a gente vem aqui dentro da Vênus, a gente depositou 100 BTCB, certo? 100 dólares em BTCB. Isso. Há uma rentabilidade de 0,69%. Vale lembrar que essa porcentagem varia, esse APY não é fixo. Sim, ele é variável. Ele é sempre calculado em cima do atual. Então, se entrar muito BTCB aí, por exemplo, provavelmente ele caia. Se entrar pouco, talvez ele suba. Se eles sacarem do protocolo, essa porcentagem vai subir. Essa taxa é atualizada diariamente. Todo dia você pode entrar dentro da plataforma da Vênus e vir conferir quanto que está o APY de cada moeda. A gente vai usar o valor para fazer o cálculo, que é o valor que a gente tem como base hoje. Mas o ideal seria você colocar e fazer um cálculo seu. Tipo, uma semana rendeu tanto, um mês rendeu tanto. Então, você tem uma média sua e tirar o seu APY. Do que eu vejo, o APY não tende a variar bruscamente em períodos muito curtos. Ele tende a entrar numa tendência de aumentar ou de diminuir por alguns dias. Então, pelo menos isso não tem tanta volatilidade dentro do cálculo da APY. Então, quando a gente pensa aqui, só quando a gente ter transformado os nossos Bitcoins e depositados dentro da Vênus, a gente já está recebendo 0,69% ao ano. Então, isso daqui vai dar, ao ano, a gente vai receber 0,69 centavos de dólar. 0,69 centavos de dólar. Beleza. A partir do momento que a gente tem 100 reais travados aqui, 100 dólares travados aqui, isso daqui abre margem para a gente realizar empréstimo. Então, a gente pode vir e fazer um empréstimo de algumas moedas. Então, você vem na parte do BOM, que seria em tradução literal, empréstimo. Então, a gente tem todas essas moedas que a gente pode pegar e fazer empréstimo delas. Por exemplo, você quer usar os seus Bitcoins para fazer alguma operação. Você deposita os seus Bitcoins e, sei lá, eu quero aproveitar a valorização da DOT. Então, você pode sacar DOT pagando uma taxa de 70% ao ano. O APY são de 70% ao ano. Vale lembrar que você consegue emprestar usando o seu Bitcoin como colateral. Então, se acontecer alguma movimentação no Bitcoin ou se você sumir com os dólares que você pegou emprestado, o seu Bitcoin vai como garantia. Isso, exatamente. Você tem a posição liquidada e aí os seus Bitcoins são vendidos. Você tem o mercado para pagar o custo da Vênus, do protocolo. E você continua com os dólares que você ficou, as moedas que você ficou. Então, dentro da estrutura que a gente quer, a gente não quer... A gente pretende diminuir a volatilidade. Então, qual que é o grande segredo da gente diminuir essa volatilidade? É a gente fazer com que o nosso rendimento seja baseado em dólares. Então, a gente elimina a volatilidade. A gente mantém o preço do dólar. Entre aspas, a volatilidade do dólar, né? Mas a volatilidade do dólar é pequena, comparada a todas as opções que a gente tem dentro do mercado cripto. Então, vamos sacar o dinheiro em uma stablecoin. As opções que a gente tem, a gente tem aqui. A USDC pagando 3% ao ano. A USDT pagando 6% ao ano. B, a USDC pagando 7% ao ano. E outras opções que a gente tem aqui? A gente tem a TUSD pagando 2%, 2,4% por ano. Aqui já parece interessante, tá ligado? A gente tem a USDT, a UST, que é a stable da Luna, pagando 10% ao ano. Então, aqui, pelo nosso exemplo, a gente vai utilizar a TUSD, que é a que está com o maior desconto, por assim dizer. Vale lembrar que essa porcentagem já é diferente da porcentagem do Bitcoin também. O Bitcoin é o que você recebe, isso aí é o que você está pagando de juros. Isso. Quando você vem aqui nessa aba de Supply Market, isso daqui é o que você vai receber por depositar a moeda. Por exemplo, a gente tem aqui, se você tem DOT parada e depositar DOT nesse protocolo, eles vão pagar 37% ao ano. Enquanto que no Bitcoin aqui, eles estão pagando 0,67, 0,69, no caso, ao ano. Então, cada moeda tem o seu APR variável. Por exemplo, a Qlik pagando 30%. Se você depositar o ST aqui, você recebe 15%. Então, você tem algumas possibilidades. Então, no nosso exemplo aqui, a gente depositou 100 dólares de Bitcoin e vamos sacar um colateral de TUSD. Dentro da Vemas, eles permitem a gente sacar um colateral de até 80%. Então, isso permite que a gente saque até 80 dólares de TUSD aqui. Então, a partir desse momento, a gente tem 80 dólares de TUSD. Vamos fazer dois ou três cenários? O que você acha? Sacando 80, sacando 40 e talvez sacando 20, só para ficar mais redondinho? Pode ser. A gente faz ele mostrar a possibilidade máxima, o risco máximo, e depois a gente calcula aqui para o que eu julgaria o risco adequado para você estar correndo. Então, a gente sacou. A partir de agora, 80 dólares em TUSD pagando 2,4%. Então, a gente vai pagar desses 80 dólares, 2,4%. A gente vai pagar 1,92 ao ano de TUSD. Essa taxa, esse valor aqui, é o que a gente vai pagar pelo nosso empréstimo. Então, aqui, nessa situação, a gente já consegue subtrair esse valor sobre esse valor, certo? Porque se a gente está ganhando 0,69 em Bitcoin e está tendo que pagar 0,92 em dólar... 1,92. 1,92, a gente já consegue subtrair um do outro. Então, o nosso custo real desse empréstimo de 80 dólares ficou em 1,23. Prejuízo anual 1,23 até então. Isso. Então, aqui, a gente está perdendo... Vamos colocar assim, menos 1,23. Isso é o que está custando, até o momento, a estruturação do nosso empréstimo. Então, a partir de agora, a gente tem os nossos tipoins guardados dentro do protocolo e a gente tem na nossa mão 80 dólares. Agora, a partir do ponto que a gente precisa rentabilizar esses 80 dólares, fazer alguma coisa com esses 80 dólares para que eles rendam, certo? Então, a gente tem várias possibilidades. A gente pode procurar algum protocolo que venha depositar, que esteja pagando algum farm. Por exemplo, aqui, a gente vai para o melhor protocolo do momento que está pagando em dólar. A gente tem o protocolo da Anchor. O protocolo da Anchor está pagando um APY de 19% sobre o valor que você deixar guardado, stakeado dentro da plataforma. Em UST. Em UST, exatamente. Então, a gente tem T-UST e a gente precisa de UST para transformar. Então, a gente vem novamente pela Quake e precisa fazer esse trade. É, sempre fique esperto nas siglas das stablecoins, porque por mais que elas sejam equivalentes, elas rodam em redes separadas. Exatamente. Então, você tem que ter o equivalente àquela rede. Então, a gente vem aqui para o Bitcoin, para a Pancake. A gente vai trocar a UST. UST, UST. Pela UST. Será que tem aqui? Talvez tenha que importar. É, vai ter que importar. Esse é irrelevante. Tem que pegar o protocolo lá e mudar. Será que esteja importado? Vamos deixar aqui para lá. Você vem aqui e troca uma moeda pela outra. Então, a partir de agora, você trocou 80. Tem que mudar ali só. É, você trocou aqui 80 TUSD por 80 UST. No próximo passo, você vem aqui e adiciona esses 80 UST dentro do protocolo e deposita eles. Então, a partir de agora, você tem 80 USTs, UST pagando para você 19,48% ao ano. Então, quando a gente para para calcular esses 80 UST mais 19,48% ao ano, a gente está recebendo desse empréstimo aqui 15,58 UST ao ano. Se a gente parar para fazer o desconto dos menos 1,23 UST, menos 1,23 UST, menos 1,23 UST, a gente está recebendo um total de 14 UST e 35 centavos. Então, a gente depositou o equivalente a 100 UST em BTC dentro da Venus, sacamos 80 UST e depositamos no protocolo esses 80 UST para receber dentro da Anchor 19% ao ano. Então, a gente conseguiu rentabilizar com os nossos 100 UST e receber 14,35% ao ano. E isso daqui reflete em 14% de APR que a gente está rentabilizando com os nossos Bitcoins, no caso. Sem abrir mão dos nossos Bitcoins. Quando eu falei em cenário, esse é o cenário você sacando 80% do seu colateral. Você também tem os cenários menores, assim como também você tem os cenários de outras moedas. A gente só quis mostrar com a stablecoin. Isso, com o Bitcoin. Você poderia fazer esse mesmo movimento com o outro altcoin da vida aí. Qualquer moeda dentro da lista da Venus aqui, por exemplo, se você for utilizar o protocolo da Venus, qualquer uma dessas moedas aqui você aceita fazer o mesmo processo. Como o caso da DOT, você estaria recebendo muito mais em DOT e ela abriria mais margem para você sacar em dólares, entendeu? A gente resolveu fazer isso com o stablecoin justamente para mostrar que até com o stablecoin dá. Exatamente. Se você tiver tempo, principalmente se você viver disso, dá para você passar para o Metela e fazer com os protocolos mais arriscados. O que você precisa ter em mente é que, assim, como você está deixando os seus bitcoins como colateral, e nesse exemplo que a gente deu você está sacando 80% da margem, significa que se o Bitcoin, no preço que ele está hoje, onde você montou a estruturação, onde você montou a operação naquele momento, se o preço do Bitcoin cair 20%, significa que você vai ser liquidado. O que quer dizer isso? Os seus bitcoins que estão travados vão ser vendidos e você vai ficar com a quantidade de dólar que você tinha lá para você. Isso vai ser a liquidação. Então, quando a gente começa a pensar nesse tipo de operação, se você não quiser ser liquidado, você começa a utilizar margens menores. O próprio protocolo da Venus recomenda que você use no máximo uma margem segura de até 40%. Então, aqui nessa operação específica, você estaria tirando aqui 40 dólares, aqui seriam 40, aqui seriam 40, aqui seriam 40. Então, aqui você já muda toda a sua base de cálculo, porque você vai pagar 2,4% sobre 40 dólares. Então, aqui você já começa a pagar 0,96. E aí já diminui porque você já está recebendo 0,69, por exemplo. Exatamente, 0,96 menos 0,69 que você está recebendo lá do Bitcoin. Então, o seu custo aqui já ficou 0,27 centavos. Daí, quando você vai emprestar aqui, essa parte aqui do colateral, vai render menos também, porque ela vai render sobre os 40 dólares que você pegou, ou 40% que você pegou. Então, você vai ter 40% mais 19,48. Você vai ter um rendimento aqui de 7,79 menos o 0,27 que você vai estar pagando de custo. 7,79 menos 0,27. Então, o seu APR, quando você tem utilizado uma margem menor de segurança, o seu APR já caiu pela metade. Antes ele era 14,35, agora você está utilizando uma operação com mais segurança, mas o seu APR refletiu. Ele está pagando só 7,5% agora. Essa quantidade de APR final que você vai conseguir é determinada pela quantidade de risco que você quer tomar. Quanto mais margem você tomar no empréstimo, mais vai ser o seu APR final, mas mais risco de ser liquidado você tem. Se você pegar um protocolo que seja mais arriscado que o Anchor, por exemplo, você vai conseguir uma rentabilidade maior que 20%. E diga-se de passagem, isso daqui já é algo ridículo de alto. Mas você consegue rentabilidades maiores em protocolos menores, em protocolos mais arriscados, mas aí você está colocando mais uma camada de risco ou aumentando a camada de risco final dentro da sua estrutura da sua operação. Então, o número que você vai conseguir no final das contas depende de quanto risco você está dispostando a correr. E aí você precisa ter noção de que você tem o risco da volatilidade que você está pegando, no caso o Bitcoin. O Bitcoin não tende a variar 20% em um dia. Então, vamos supor que você vê o Bitcoin caindo, você pode depositar mais dinheiro no protocolo para evitar ser liquidado. Mas se você faz isso com uma moeda que seja mais volátil, deixa eu ver que opções voláteis você teria aqui. A DOT mesmo, pô. A DOT, a DOT mesmo, ela é bem volátil. Ela pode ter uma movimentação de 20% no dia. Então, a chance de você ter liquidado e você não conseguir reagir a tempo é muito grande. Então, a DOT, ela paga uma porcentagem maior, mas o risco dela é maior. Por exemplo, se você fosse pegar uma margem em DOT, você usaria só, sei lá, 10% da margem, 20% talvez, tá ligado? E isso refletiria no APR final que você vai conseguir. Então, tudo depende de você estar estudando, mensurando qual que é o risco que você vai estar correndo e ver se ele cabe dentro do seu bolso ou não. Mas essa é uma grande forma de você estar rentabilizando essas moedas que estão simplesmente paradas na sua carteira. É, a questão toda é que o Jay trouxe o método. Agora, como você vai usar o método, o Jay é seu, você que se vire. Exatamente. Inclusive, os protocolos que ele mostrou aí, que é o Venus e o Ampour, é um protocolo que ele achou pra ele. Exatamente. Às vezes você se interessa no Pancake, que é o maior lá. Às vezes você se interessa em qualquer outro. A gente pode olhar, dar uma passada rápida aqui por outras opções. Dentro do protocolo da Cake, a gente tem as opções de farms e piscinas. A gente tem aqui, por exemplo, uma piscina de Cake e BNB pagando 30% ao ano. Se você monta toda uma estruturação pra se basear nessa piscina, pra capturar esses 30%, você tem que ter noção que você vai estar exposto à volatilidade da BNB, à volatilidade da Cake e à volatilidade do Bitcoin lá atrás. Fora todo o risco dos protocolos. Então, você precisa estar ciente de onde você está pisando, tá ligado? Pone Permanente Loss. Pone Permanente Loss que pode acontecer aqui, né? Você pode achar uma piscina de stable pra stable também. Pode, é uma possibilidade também. Vamos ver se a gente acha uma de stable pra stable aqui. Aqui, a gente tem uma piscina aqui de RUSD pra BUSD. São duas stable coins, então, teoricamente, você elimina a volatilidade dessas duas moedas. Mas o APR dessa piscina tá pagando 7,5%. Você pode encontrar, tem o protocolo da Kronos, tem esses dois protocolos aqui, o VV Finance, que tem algumas pequenas maneiras, e tem o protocolo da MM Finance. Quando a gente vem aqui dentro de Farms, ó, aqui a gente tem uma piscina de USDC e USDT, tá com uma APR de 6%. Vamos ver aqui, ó, uma piscina de CRO e USDT. Você tem CRO parado, você pode usar a mesma estruturação e utilizar a piscina. E essa piscina tá pagando uma APR de 20%. De forma saudável, ó, você tem uma piscina de TUSD, que é a mesma que a gente usou pra sacar da Vênus, e o SDC, dentro da rede Kronos, pagando 10%. Então você consegue, se você for fazer uma operação estruturada dessa em dólar, pra eliminar a volatilidade, você consegue aí entre de 1 a 3% ao mês de APR. Isso daí é o que você consegue de uma forma, assim, teoricamente saudável, tá ligado? Isso vai refletir a uma APR anual de, sei lá, de 11 a 20, 25% você consegue. Sem muito risco. Mas se você tiver ciente do risco e quiser arriscar, ó, você tem uma APR de 89% aqui. Nossa, você caçar lá no Pancake, volta no Pancake e filtra pro APR pra você ver. Tem uma APR de 382%. Mas aí o que é PSW? É uma moeda aqui que muito provavelmente vai derreter, tá ligado? Em algum momento ela vai derreter. Olha, o Bitcoin tá ali, ó, pra quem gosta de Bomber. Ah, o Bitcoin aqui, né? É, 150, mas vai lá pra você ver o gráfico do Bitcoin. O que pode acontecer nessas moedas é que o stake que ela tá te pagando não é que, não compense a desvalorização que a moeda vai ter. Isso é algo que pode acontecer com grande frequência. Já é um case com o que você elimina por tá fazendo a piscina em dólar. Se você tá fazendo o farming em dólar, dólar vai continuar valendo a mesma quantidade que vai do dólar, tá ligado? Você vai tá só exposto a volatilidade do dólar. Então você precisa ter todos esses riscos e mensurar todos esses riscos. Deixa eu ver se tem alguma outra piscina bacana aqui em stablecoin. Lá em cima também tem uma opção só de farm, se eu não me engano. Aí, ó, da EUSD. Da EUSD pagando 9%, USDC e USDT pagando 9%. Lá em cima eu acho que tem uma opção também pra mudar pra farm. Eu acho que esse stake de only ali, ó. Não, esse stake de only aqui é só pra travada de stake. Ele nem tem stake aberto. Eu não lembro onde, eu lembro que tem um lugar que é só de farm. Então, por exemplo, se você quiser pegar aqui e deixar aqui e farmando aí, dá pra fazer. Dá pra olhar na Alpaca lá, Alpaca Finance. Dentro da Alpaca Finance aqui você consegue selecionar só as stable, se eu não me engano. Aqui, ó, só stable. E aí você vê as opções que você tem, ó. 6%, 5%, 4%, 5%, 7%. Por isso que, pela rápida passada nessas piscinas que a gente deu, por isso eu falei que a Anchor pagando 19% em dólar é algo que tá extremamente absurdo. A gente não sabe até quando a Anchor vai continuar com esse incentivo, né, de pagar dólar, porque isso daqui é incentivo. Mas ela já tá há muito tempo pagando esse incentivo e tá fixo, travado nos 19%. Então, é uma grande oportunidade. Se você quer rentabilizar em dólar, conseguir esse APR de 19% aqui. Inclusive, talvez a gente faça essa operação na prática. Sim. Mas pra gente aqui com o dia do canal, a gente ainda tá conversando possibilidade, porque não sei se vai ser tão fácil assim pro público acompanhar. O que a gente quer acompanhar, o que a gente quer alcançar, né. Mas se a gente decidir, talvez semana que vem ou na outra a gente já coloque na prática aí o valor. Sim, é. Quem sabe a gente já... Se a gente conseguir achar viável, né, o jeito de mostrar pra vocês, a gente vai estar trazendo pro canal. Então, fica pra vocês esse ensinamento sobre possibilidades de se criar operações estruturadas dentro do DeFi e como elas funcionam. Esse tipo de informação, cara, eu vou te falar, não foi simples pra eu descobrir, pra eu estudar isso. E se a gente for olhar a galera que tá vendendo cursos sobre esse tipo de informação, cara, os caras tão pedindo tipo mil contos, dois contos pra um curso pra ensinar isso daqui que você acabou de pegar em alguns minutos aqui assistindo a gente. Então, por favor. Como é que eles mostram mais coisa? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Claro, claro. Como é que eles mostram mais coisa também? Pô, vou defender os caras, né. O grande chefe dos cursos é que eles vão dar na jugular do que você precisa saber, sabe? Tipo, ó, eles vão montar esse protocolo, tá vendendo tanto, aqui você consegue mais rentabilidade, essa daqui é a melhor forma de tá montando uma estruturação, mas a teoria, a teoria é essa daqui, ó. A teoria, isso daqui é que o curso de dois contos tá cobrando pra te ensinar, tá ligado? É, você tá ligado aqui, quando a gente quer uma informação. A gente vê um curso, a gente quer informação. Pô, como é que... Não vou pagar por isso aí, vai ter em algum lugar. Esse aqui é o lugar. Exatamente. Basicamente, a gente não vai explicar tão bem igual os caras, porque a gente não é os caras. E a gente não tem tanto base teórica igual eles também, teórica e prática. Só que é isso aí. A base é isso aí. O conceito do estudo é exatamente esse. Mas aí a gente pega, por exemplo, o Bitnada tá com vaga aberta de curso, mas... O Bitnada, ele tá com vaga aberta de curso, eles estão cobrando lá as vagas dele, mas, por exemplo, no curso ele fala que ele mostra uma conta que tá trabalhando com valores estruturados, já operações estruturadas lá dentro, que diz o Bitnada que ele tem mais de milhão já alocado naquela conta. E que ele mostra na prática a movimentação daquela conta. Então, isso é o que a gente não consegue mostrar agora, por exemplo. O Caio também abre turma direto de DeFi e provavelmente... Eu já vi na... Eu vi não, eu vi os stories do curso dele. Mas, tipo, o cara fica lá nove, doze horas, dois dias seguidos com os caras mostrando teoria. Mostrando isso aí e fazendo na prática. Exatamente. Então, é uma galera que tem uma base aí... Tem colhões, né? Tem colhões pra ela estar mostrando. Então, fica esse ensinamento gratuito que a gente consegue entregar, por enquanto. Espero que sirva de ter alguma utilidade, né? E que, pelo menos, isso aqui já deu uma base do tipo... Se você tá indo indo de comprar um curso ou não, é esse conteúdo que você vai ter, mas extremamente aprofundado. Se você tá procurando mais informações sobre esse tipo de conteúdo... Cara, vai fundo, compra o curso. É a melhor forma que você tem pra cortar caminho. Se você acha que... Bom, ainda não tem uma quantia muito grande e tal, não sei o que... Talvez isso não seja pra mim, muito complicado. Ficar transferindo dinheiro de protocolo a protocolo... Bom, você já tem uma noção do que se trata o curso, entendeu? Isso que eu ia falar agora, essa informação, eu acho que eu... Principalmente, pra quem não sabe se vai valer a pena ou não o dinheiro investido no curso. Porque, pô, se você tiver cinco contas portadas, pagar mil contas num curso... Muito provavelmente, isso vai demorar pra se pagar o curso. Sim. Entendeu? Agora, se você já tem um valor mais alto aí pra conseguir fazer uma operação maior... Você já sabe, mais ou menos, agora, a porcentagem da parada que você vai receber. E, mais ou menos, a conta que você tem que fazer. Aí, você já sabe se vai conseguir ou não participar desses cursos. O BitNado, ele fala muito nisso. Que o curso dele, ele consegue mostrar, mais ou menos, uma rentabilidade base aí de 1% a 3% ao mês. Então, é isso daí que você vai conseguir. Você vai conseguir os detalhes dessa estruturação, dessa operação completamente mais aprofundada, né? Na minha cabeça, você consegue de 1% a 3%. Se esse 1% a 3% não corresponder a esse curso se pagando em, sei lá, 10, 12 meses pra tu, não faz sentido você pagar o curso, caralho. Não faz você juntar mais dinheiro, por enquanto. Se você é um peixinho pequeno, trabalha em juntar dinheiro, tá ligado? Trabalha com a cabeça. Mas tem que ter essa possibilidade, sabe? Ah, já deixa você parar. Tanto que eu, hoje, eu não sou tão um peixinho pequeno, mas até hoje eu não tinha visto essa teoria. Eu só fui ver a teoria agora com o D. Não agora, exatamente, mas agora com o D. Porque não fazia sentido isso pra mim antes. Fica esse ensinamento aí pra todo mundo que achar hoje. Tem uma notícia pra hoje, D? Acho que não, acho que a gente pode matar o vídeo por hoje aqui, que aqui já vai ser bastante coisa, já. Já foi um vídeo bem comprido, bastante dança. Vai ser um big corte só isso aí, né? Vai, isso aqui vai virar uma aula separada. Um big corte de meia hora. Mais ou menos por aí. Quer deixar algum recado pro pessoal? Segue a gente, por favor, no Instagram. Olha lá os stories pra você ver a cara do D gravando vídeo no celular, né? Que é totalmente diferente quando ele grava no computador, travadão. Legal de ver. Segue a gente aqui também. Melhora nossos views aí. Ajuda a gente a monetizar essa bosta aqui pra gente poder investir mais. Isso aí, pessoal. Se você... Se as informações foram outras de alguma forma, se inscreve no canal aí. Ajuda a nós. E se você ficou até o final, por favor, manda um hashtag DeFi aí hoje. Hashtag DeFi, pô. Pô, manda um hashtag DeFi nos comentários aí. Não custa nada. Valeu, pessoal. Forte abraço pra todo mundo. A gente se vê semana que vem. Fui. No...